O programa Parceiro da Escola é um ótimo projeto em todos os sentidos. Primeiro, porque é democrático. Será a comunidade escolar que dirá se aceita ou não a mudança. Pais, estudantes, professores, diretores e funcionários darão a última palavra. Outro ponto muito importante. Nada será cobrado. Nem mensalidade, nem material escolar, nem uniforme. Segue tudo de graça. Os alunos também receberão três merendas por dia. A empresa parceira terá como tarefa cuidar do prédio, das quadras, de toda a estrutura e vai ajudar com tutores, que vão acabar com a aula vaga. Quanto ao ensino, a questão pedagógica continua tudo como está, a cargo da direção. Esse projeto representa um enorme avanço, com o foco no estudante, no aprendizado, na qualidade da educação. Por isso, cuidado com as fake news de quem só quer atrapalhar. O parceiro da escola é muito bem-vindo e vai ajudar a melhorar ainda mais a educação do nosso Estado.